Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, ótima madrugada para todos vocês. Os relógios marcam agora às três horas da manhã e é o momento da nossa oração Encontro com Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que, quem sabe, chegou aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus nosso Pai te honre. Que você seja uma pessoa completamente marcada pelo poder de Deus. Para nos tornar pessoas diferentes, pessoas melhores para a nossa família, pessoas melhores para quem está ao nosso redor, aprendendo de Cristo e vivendo como Cristo quer que vivamos. Feche os teus olhos, ore comigo neste momento de oração, porque eu creio que Deus há de te alcançar neste momento. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de compaixão. Senhor, eu rendo louvores ao teu nome, porque o Senhor é magnífico. O Senhor é grande, poderoso, tremendo e forte. Não há Deus semelhante ao Senhor, não há Senhor semelhante a ti. O Senhor está acima de tudo e o Senhor está acima de todos. Meu Deus, perdoe neste momento os meus pecados. Perdoe neste momento as minhas falhas. Perdoe neste momento as minhas dívidas, os meus pensamentos, as minhas palavras. Perdoe neste momento, Pai, tudo que eu tenho falado, que eu tenho pensado, que eu tenho praticado. Perdoe neste momento as minhas obras, os meus gestos. Perdoe aquilo que eu pronunciei, eu falei, eu pensei. Aquilo que eu acabei falando ou que este irmão, que esta irmã acabou praticando, meu Pai. Que não foi bom, que não foi agradável, que não foi reto. Perdoe-nos neste momento segundo a sua graça. Perdoe-nos neste momento segundo a sua misericórdia. Meu Deus, nós precisamos de ti. Nós necessitamos, meu Pai, de aprender do Senhor. A tua palavra diz, prossigamos em aprender o Senhor. Aprender do Senhor. Meu Pai, nós precisamos ser mais íntegros, mais sinceros. Precisamos ser mais retos. Precisamos ser mais corajosos. Precisamos ser mais animados. Precisamos ser mais, Senhor, cuidadosos. Senhor, são tantas coisas que em nós, meu Pai, é impossível a não ser pela sua graça. A não ser aprendendo do Senhor. Porque Paulo disse, o que aprendi do Senhor, foi o que também vos ensinei. Meu Deus, nós queremos aprender de ti para ensinar aos outros. Pois a tua palavra diz, e de fazer discípulos a toda criatura. A tua palavra diz, meu Pai, que nós temos que fazer discípulos, meu Deus. Nós temos que fazer discípulos para a glória do teu nome. Nós temos que fazer discípulos, meu Deus, ensinando a guardar a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir esta função com integridade. Ajuda-nos a cumprir, meu Deus, esta função, meu Deus, com o coração transformado. Porque como vamos transformar se não somos transformados? Como vamos amar se não aprendemos, meu Deus, o que é o amor? Ajuda-nos, ó Pai. É por isso que nesta madrugada nós oramos ao Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Buscando pelo teu espírito, buscando pela tua presença, buscando pela tua graça, o teu favor. Buscando, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Meu Deus, há um desejo na nossa alma muito grande. E esse desejo, meu Pai, é de parecer com o Senhor. O Senhor disse, olhai para mim, todos vós, os moradores da terra. Sede santo, porque eu sou santo. Senhor, ajuda-nos a nos santificarmos. Santificarmos, separarmos do pecado. A tua palavra diz, então outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e entre o ímpio. Senhor, nós queremos viver essa diferença. A diferença entre aqueles que abandonaram o pecado. diferença daqueles que abandonaram a sua vã maneira de viver. E dizem, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, brilha em nossas vidas. Senhor, opere em nossas vidas. Nós temos uma necessidade extrema, meu Pai. Nós temos um anseio muito grande. Senhor, que é conhecer e fazer o Senhor conhecido. Mas para isso, muda as nossas vidas. Para isso, mude a nossa história, meu Pai. Senhor, arranque de nós toda a ação do velho homem. Porque sabemos que se ressuscitamos com o Senhor, as coisas velhas passaram. E esse que tudo se fez novo. Meu Deus, nós queremos viver um tempo de santidade. Um tempo, meu Deus, de temor. Viver até que o Senhor venha nas nuvens e arrebata o Seu povo. Meu Deus, venha nos ajudar, meu Pai. Arranque de nós toda a vaidade pecaminosa. Aquela que nos faz sentir soberbos. Aquelas que nos fazem sentir melhores do que as pessoas. Arranque de nós toda a vaidade, Senhor. Que nos faz ser orgulhosos. Que nos faz ser mentirosos. Senhor, toda a vaidade. Que nos faz achar que somos melhor do que alguém. Meu Deus, purifica o nosso coração. O Senhor diz, aprendei de mim porque sou manso e sou humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Eu estou aqui na Tua presença, meu Pai. Eu quero aprender mais e mais de Ti. Eu quero aprender mais da Sua Palavra. Mais do Seu querer. Purifica as nossas vidas com o Teu sangue. Purifica a nossa mente com o Teu sangue. Purifica, ó Pai, o nosso coração com o Teu sangue. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Nessa madrugada, quantas pessoas estão orando conosco, meu Pai. Pessoas que querem viver uma experiência incrível. Senhor, de ser tocado pelo Teu Espírito. Uma experiência de ser mudado, Senhor, pela Tua graça. Uma experiência, meu Pai, de ser mudado pelo Teu Espírito. Muda, Senhor, a nossa vida. Arranque de nós toda vaidade, toda soberba. Arranque de nós todo orgulho. Arranque de nós todo eu, meu Pai. Arranque toda vanglória da nossa vida. Senhor, tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia do nosso ser, da nossa alma. Tem misericórdia, meu Pai, das nossas vidas, meu Deus. Pois somos tão falhos. Estenda, Senhor, as Tuas mãos maravilhosas. Que o Senhor guarde a nossa vida na oração. Que o Senhor guarde a nossa vida no temor à Sua palavra. Que possamos crescer, meu Pai, mais espiritualmente. Que possamos amadurecer mais espiritualmente. Que possamos, meu Pai, cumprir a Tua vontade, o Seu querer. Cumprir, meu Pai, o Teu propósito. Estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre a nossa vida. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Guarda, Senhor, o nosso lar. Guarda, Senhor, a nossa casa, Senhor. Repreendendo todo impedimento do nosso caminho. Repreendendo toda muralha, Senhor, da nossa frente, meu Deus. Ajuda a nós vivermos no centro da Sua vontade. Ajuda a nós vivermos no centro do Seu querer, meu Pai. Sustenta-nos com a Tua unção. Abre os meus olhos espirituais para enxergar aquilo que os meus olhos não veem. Abre os meus olhos espirituais para enxergar o que os olhos naturais não enxergam. Meu Deus, faz uma obra em nossas vidas. Nós dependemos da Tua presença. Nós dependemos do Seu poder. Nós dependemos da Sua graça. Nós dependemos da Tua unção. Fortalece a minha vida espiritualmente, meu Pai. Fortalece os meus caminhos. Fortalece a minha vida. Fortalece a minha alma. Fortalece a vida deste irmão, desta irmã, meu Pai. Fortalece toda esta casa. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, meu Pai. Que o Senhor possa visitar toda esta família. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, toda este lar. Que o Senhor possa visitar, Senhor, toda esta casa, meu Deus. Tenha misericórdia agora. Abre os olhos espirituais desta pessoa. Abre os olhos espirituais deste homem, desta família. Abre os olhos espirituais desta mulher. Meu Deus, que todo impedimento seja destruído. Que toda muralha seja derrubada, meu Pai. Que o Senhor venha operar em nossas vidas maravilhosamente. Que o Senhor nos faça, Pai, compreender a Sua vontade. Que o Senhor nos faça compreender, meu Pai, o Seu querer. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, a viver a Sua vontade. Segura, Senhor, em nossas mãos. Segura nas mãos deste querido ouvinte. Segura nas mãos desta pessoa que está orando conosco agora. Segura nas mãos deste jovem, desta moça, deste rapaz. Esta pessoa, meu Pai, que tem tantos desafios na vida. Mas acredita, meu Pai, que pode ser fortalecida pelo Senhor. Que pode ser renovada pelo Senhor. Que pode ser agraciada pelo Senhor. Segura, meu Pai, nas mãos desta pessoa. Segura nas mãos deste e nas mãos desta, meu Pai. Repreendendo toda e qualquer obra maligna. Repreendendo toda e qualquer obra do diabo. Repreendendo toda e qualquer obra de Satanás, meu Pai. Segura nas mãos desta irmã. Ajude este novo convertido que está orando conosco. Essa pessoa que começou a sua caminhada agora. Essa pessoa que começou a andar com Deus agora. Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda esta pessoa. Senhor, ajuda esta família, Senhor. Ajuda, Senhor, esta casa. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortalece esta casa, esta família, este casamento. Fortalece-se lá, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, meu Pai. Sustenta esta pessoa. Ajuda, Senhor, a cada pessoa. Ajuda, Senhor, a cada irmão, a cada irmã. Ajuda, Senhor, esta família. Ajuda, Senhor, esta pessoa que está buscando. Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar, Senhor. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, a cada casamento, a cada ministério. A vida espiritual, a vida espiritual, a vida sentimental. Senhor, que o Senhor possa visitar a todos, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos. Contempla a vida deste ouvinte, a vida deste irmão, desta irmã. Contempla, Senhor, toda esta família. Senhor, nós queremos Teu encontro com o Teu Espírito. Faz de nós pessoas diferentes, meu Pai. Não deixa nós sermos soberbos, exaltados, engrandecidos, elevados em nosso eu. Não deixa nós acharmos que somos pessoas superiores às outras. Porque, na verdade, cada um tem que se considerar o seu próximo superior a Ele mesmo. Senhor, ensina-nos sermos humildes, ensina-nos sermos simples, ensina-nos sermos honestos, ensina-nos sermos verdadeiros, meu Pai. Ensina-nos sermos pessoas diferentes. Porque o mundo diz, meu Pai, que nós temos que ser como o mundo. Mas o Senhor diz na Tua Palavra, e assim resplandeça a Vossa luz diante dos homens, para que glorifique o Vosso Pai que estás no céu. Meu Deus, a minha oração neste momento é que o Senhor possa nos purificar de todo o pecado. É que o Senhor possa nos lavar de toda e qualquer iniquidade. Purificar as nossas vidas. Purificar a nossa casa. Purificar a nossa família. Purificar, Senhor, o nosso lar. Nos purifica, Senhor, de todo orgulho. Nos purifica, Senhor, de toda soberba. Nos purifica, Senhor, de todo eu. Nos purifica, Senhor, de tudo que não Te agrada. Meu Deus, nos lava e nos torna puros. Pois está escrito que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Nós não queremos ser, meu Pai, usados pelo diabo. Nós não queremos ser usados por Satanás. Nós não queremos ser usados pelo inimigo. Nós não queremos ser usados pelo diabo. Meu Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Como um barro nas mãos do oleiro. Toma a nossa vida diante de Ti, Senhor. Tenha misericórdia deste irmão, meu Pai. Que o Senhor possa visitar esta família. Que o Senhor possa visitar, Senhor, esta mulher e este homem. Essa pessoa, meu Pai, que a sua vida espiritual não vai nada bem. Essa pessoa que espiritualmente, Senhor, ele está fraco. Espiritualmente, ele está desanimado. Senhor, espiritualmente, essa pessoa vem travando uma guerra espiritual. Mas eu sei que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor pode cumprir a Tua obra maravilhosa em nós. Nós queremos restabelecer a nossa comunhão com Deus. Nós queremos restabelecer o nosso encontro com Deus. Nós queremos, ó Pai, cumprir a Tua obra, o Teu chamado, o Teu ministério que o Senhor confiou sobre nós. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Ninguém vem, ó Pai, se não for pelo Senhor. É por isso que nós te pedimos, meu Pai, ensina nós sermos cheios da Tua presença. Hoje nós tiramos este momento nesta madrugada para orar a Ti. Nós tiramos este momento nesta madrugada para aclamar o Senhor. Nós tiramos este momento na madrugada para invocar o Seu nome, meu Pai. Pois está escrito, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Está escrito, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Lavem as vossas mãos, pecadores. Limpe os vossos corações. Meu Deus, nós não queremos agir como os ímpios. Nós não queremos andar como os ímpios. Nós não queremos ser julgados como os ímpios. Mas queremos, ó Pai, fazer a Sua vontade. A Tua palavra diz, vocês me procurarão, me acharão e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou na Tua presença, meu Pai. Eu estou diante de Ti neste momento. Eu estou diante de Ti nesta hora para aclamar o Senhor. Guerreia, Senhor, ao nosso favor. Peleja, meu Pai, ao nosso favor. Batalha, meu Pai, pelas nossas vidas. Nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser homens e mulheres cheios da Sua graça. Nós queremos ser homens e mulheres cheios da unção do Teu Espírito. Meu Deus, renova a nossa fé. Renova o nosso ânimo. Renova a nossa coragem. Renova o nosso prazer em Te servir. Renova o nosso prazer em Te adorar. Renova o nosso prazer em estar no centro da Sua vontade. Meu Deus, não nos deixe cair. Senhor, não nos deixe tropeçar. Senhor, não nos deixe olhar para os desânimos que às vezes querem nos dominar. Mas ajuda, meu Pai, nós guardarmos os Seus estatutos. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ajuda nós vivermos segundo a Sua palavra. A vivermos no centro do Seu querer. Meu Deus, que o Senhor levante, meu Pai, a cada ouvinte que está orando, Senhor. Que esta mulher sinta-se renovada pelo Teu Espírito. Que este homem sinta-se renovado pelo Teu Espírito. Pai, que o Senhor venha trazer a esta pessoa dons espirituais. Eu sei que o Senhor quer me usar. Quer usar este irmão. Eu sei que o Senhor quer usar esta pessoa. E nós queremos ter um encontro espiritual com Deus. Nós queremos ter um encontro com o Teu Espírito. Nós queremos ter um encontro com a Sua presença. Nós queremos ter um encontro com o Senhor. Renove nossas forças, meu Pai. Renove nossas forças, meu Deus. Renove as nossas forças. Que nós não venhamos cair. Que nós não venhamos tropeçar. Que nós não venhamos desanimar. Que nós não venhamos olhar para trás. Olhar para o lado. Mas olhar somente para o Senhor. Focar a nossa mente apenas naquilo que é espiritual. Focar a nossa mente apenas naquilo que é eterno, Senhor. Porque tudo passa. As consciências passam. A vaidade passa. O mundo passa. Tudo passa. Mas o que faz a Sua vontade permanece para sempre. Nos ajude a permanecermos firmes. Nos ajude a permanecermos inabaláveis. Nos ajude a permanecer firmes e constantes, meu Pai. Nos ajude a permanecer no centro do Seu querer. Pai, que nós não venhamos nos desviar. Que nós não venhamos nos abater espiritualmente, não. Mas que o Senhor, Pai, venha fazer história na nossa vida. Porque nós queremos gerar vidas no Espírito. Salvar almas através da Tua Palavra. Evangelizarmos através da Tua Palavra. Queremos ganhar almas para o Senhor. Queremos falar do Seu amor. Queremos falar da Sua grandeza. Senhor, toque nossas vidas. Meu Deus, toque nossas casas. Senhor, toque nossas famílias. Meu Deus, queremos viver o sobrenatural. Porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual. Ele tudo discerne. E por ninguém é discernido. Toma esta pessoa em Tuas mãos. Opera nesta vida, meu Pai. Opera nesta vida, Senhor. Levantando com o Seu poder. Levantando com Sua graça. Levantando com a Sua misericórdia. Levantando com a Sua virtude. Com o Teu poder. Operai. Trabalhai em nossas vidas. Trabalhai em nossas casas. Trabalhai, Senhor, em nossas famílias. Tem misericórdia, meu Pai. Guarda as nossas vidas debaixo da Sua graça. Guarda as nossas vidas, meu Pai. Debaixo da Sua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece a todos. Livre a todos que estão orando conosco. Livre a todos que estão orando conosco, ó Pai. Que o Senhor nos proteja de toda inveja. Que o Senhor nos proteja de toda maldição. Que o Senhor nos proteja de todo mal. E que a Tua bênção esteja de contínuo em nossas casas. Que a Tua bênção esteja de contínuo em nosso lar. Eu entrego tudo nas Suas mãos, Senhor. Eu entrego tudo no altar do Senhor. Para que o Seu nome assim seja glorificado. Para que o Teu nome assim seja louvado. Assim eu Te louvo. Assim eu Te engrandeço. Assim eu Te adoro, meu Pai. Por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor vai fazer. Batize essa mulher que ainda não é batizada com o Espírito Santo. Levanta este homem que ainda, Pai, está fraco espiritualmente. Dá visões, revelações, profecias. Dá dons para cada pessoa. Usa, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Que nós não venhamos tropeçar. Que nós não venhamos ruir. Que nós não venhamos cair, Senhor. Mas assim como um Pai segura o Filho. O Senhor nos segura em Suas mãos. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Que neste ano nós possamos, meu Pai, praticar os Seus ensinamentos. Nós possamos ter revelações de Deus. Nós possamos ter a comunicação do Senhor que é o nosso Pai. Senhor, toca-nos e seremos tocados. Renova-nos e seremos renovados. Ajuda-nos e seremos ajudados. Assim eu oro por cada pessoa que nessa madrugada já está orando, meu Pai. Com muita fé, com muita coragem. Essa pessoa que nesta madrugada, ela marcou um encontro com o Espírito Santo. Ela marcou um encontro com Deus. Pai, muda esta pessoa. Que ela seja transformada em outra mulher. Que este irmão seja transformada em outro homem. Que essa pessoa seja transformada debaixo da graça poderosa do Senhor. Capacitai a todos. Livrai a todos. Guardai a cada um dos teus filhos. para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, quando buscamos aproximar-se de Deus, Deus se aproxima de nós. A vontade de Deus é que sejamos íntimos do Seu amor. A vontade de Deus é que sejamos íntimos da Sua graça. Não desista dos planos de Deus para você. Não desista dos planos de Deus para a sua casa. Aceite Jesus, você que ainda não aceitou. Em um ato de fé, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Pois o Senhor quer se mover através do Seu corpo. Quer agir através dos Seus atos. Quer trabalhar através do Seu coração. Que Deus abençoe vocês. Ótima madrugada e até às sete da manhã. Estaremos juntos para buscar e para aclamar ao Senhor. Fique com Deus.